Eis que matam a Nezuko sem querer. Zenitsu automaticamente. Você conhecerá a dor de um gado. China tem C! Hehe, chegou a minha vez. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Homens conversando normalmente. Passou uma 10 de 10. É, rapaziada? Hora da pose. Epa, o CNM tem irmão secreto? Eu estou passada, chocada. Tá aqui sendo ferida em absolutamente todo o corpo. Dormindo de boa. Ô Nitya! Nós vamos entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein? Achando que eu estou de brincadeira contigo. Professor conta uma piada. Alunos que nunca riram na vida precisando de nota. Curtindo o carnaval. A expectativa. Você é meu herói, eu te amo. Realidade. Caça comigo, por favor. Eu vou morrer sozinho. Às vezes a realidade. Tende a ser decepcionante. De boa com a namorada. Do nada surge o monstro. Corro pra me salvar. Lembro que eu esqueci dela. Respiração do Hokage. É uma bagua amarela. Minato Namikaze! Pô! Os personagens. Como os fãs veem. O pior é que é isso mesmo. Nezuko depois do Zenitsu perturbar ela. Hum, hum, hum. Tradução. Que ele veio me perturbar agora, gado dos infernos. Eu e os rapazes indo falar com quem escreveu que o Rengoku morreu. Já pode passar a borracha e reescrever isso daí. Algo de errado não está certo. Eu vejo que é um belo... Cosplay! Próximo episódio, a casa. Próximo episódio, a casa. Eu dormindo de boa. A minha mãe me acordando pra ir pra escola. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Protagonistas de Demon Slayer. Os vilões. Pera. Algo de errado não está certo. Respiração do Salve, décima primeira forma. Salve Otakus, menina voz, narrando os melhores memes de Demon Slayer e Kimetsu no Aiba. E também, não vá se esquecer de deixar o seu poderoso like no vídeo, porque assim eu trago mais memes de Kimetsu no Aiba. E é claro, pra você conseguir a respiração no inscrito, você precisa clicar no botão vermelhinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Porque dessa forma você me ajuda e me motiva a continuar postando vídeos todos os dias. Agora, sem mais enrolação, bora para os memes. Quando falam mal de mim. Quando falam mal de alguém que eu me importo. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Brasil é convocado para Guerrera. Caras que jogam jogos de Guerrera. Os caras que fazem dancinha no Tik Tok. Alguém vai morrer! Era apenas o número 6 e perdeu um olho e uma mão. Pelo menos eu vou me aposentar jovem e com 3 esposas. Deve ser um cara nojento por baixo dessa máscara. Bom, todo mundo erra, né? Quando eu tô andando rápido, eu arranco o sapato da pessoa da frente. Eu. Foi mal aí. A pessoa. Aí você fala. Eu trouxe na aula de português. Você. O professor. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas é burro! O cosplay perfeito não. Ok. Existe sim. Relaxa. Acha é só um amigo. Ou amigo. Você. Parece um cão chocando manga. Esse cheiro. Consegue sentir? Não. E nem quero. Que nojo! Pedra aleatória. Pessoas comuns. Eu e meus amigos. Aê família. Tanjiro passou por aqui. Zenitsu. Ah! Inosuke. Bora lutar, monitsu! Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Você sabe que o personagem é muito forte quando ele come muito. Rengoku. Goku. Luffy. E Muzan. Não é que o danado é forte mesmo? Quando finalmente você e seus amigos passam de ano. Vencemo, família. Vencemo. Nem ousem desrespeitar o meu Lorde. Rengoku-san! Olá, casa de Demon Slayer Kimetsu no Aiba. Olá, Rizouca de Hunter vs Hunter. Tudo que eu queria dar pra vocês era uma terapia. Irmãos em anime. O que cuida? Irmãos em filmes. O descolado. Irmãos na vida real. Tira o olho do meu bolso, a bruxa. Eu nem queria mesmo. Hum. Como eu sempre digo, a realidade tende a ser decepcionante. Parece que em todo lugar que eu vou, eu só vejo ele. Cospe perfeito danesco não é Z. Me enganei. Realmente, tá muito fiel. Eu quando estou levando o lixo para fora e o líquido cai no meu pé. É horrível quando isso acontece. Que nojo! Menina, entra na cao. Meus amigos. Respiração do gado. Décima sexta forma. Meus amigos não resistem a ser. Gado demais! Doutor estranho ou erro feitiço? Ou universo? Isso foi uma... Jojo Reference! Quando você paga uma garota de programa, mas começa a desconfiar que... Seja traveco. Você não vai sacar a sua espada? Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Medo. Decepção. Ódio. Kamaboko Gompatiro! Venha Gompatiro! Digo, Mongiro! Digo, Cantaro! Ah, eu sei lá! Venha lutar comigo logo! Mas até um segundo atrás, não era Kamaboko Gompatiro? Ai, que saco. Não é o Tanjero. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Que delicinha! Antigamente, quando alguém me encarava... Hoje em dia... Tá olhando o quê, mano? Eu vi... Eu vou deixar... Você é bo... Quem paga de bandido sem ser é otário. E quem paga de bandido e é bandido mesmo é mais otário. Verdades sejam ditas. Agora desce daí. Tá sujando o manto do Hokage no nosso Rengoku-san. Hora da operação, Rengoku. Pode confiar. Sou o doutor acasalar. Eu desconfio. Quando sua mãe manda você ir no mercado e chegando lá, você esquece o que era pra comprar. Ah, não, pô. Tá mal feliz, mano. Estragou todo meu dia nessa p... Caralho. Mas você vai me dar um ódio grande, mano. Ashley tuitou... Não existe sensação melhor do que caminhar na rua sozinho e do nada sorrir ao se lembrar de uma boa memória. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Meu coração. Meu Deus. É o Lorde Rengoku. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Meu Deus. Quem passou mal foi o Tanjiro. Vou indo. Quando eu voltar, estarei de volta. Essa filosofia do Inosuke é uma bela filosofia. Digna do rei das montanhas. Vou acabar com essa mina que te coloca chifre. Não, mano. Ela é diferente. Não. Tu não falou isso, não. É a décima vez, cara. Ô, moderador. Eu aguento ver um bagulho desse seu grupo. Ah, que não sei o que que você cala a boca, moleque. Você é gado. Você é gado. Não me dirige a palavra que eu não me escuro com gado. E você quer discutir comigo, moleque? Tira esse moleque do grupo, Jolie, hein? Tira esse moleque. A casa existe. Doma. Lua superior 2. Agora, chora pro pai. Yushiro. Chama a Nezuko de ignóbio. Tanjiro. Tô te parando. Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. Abertura de Kimetsu. Eu. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu não tenho dormido mais. Eu estou no limite, Brasil. Qual o nome do personagem principal de Kimetsu no Aiba? Kamaboku Gompatiro. Bom, de certo modo, errado ele não tá. Rui indo matar o Tanjiro. Tomioka. Vai pra onde? Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. Eu acho que eu, 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 eu acho que eu tomei no... Ei, Kamaboku. Se o Monjiro tiver pegando fogo e você usar a respiração da água nele, ele fica molhado ou leva o corte. Bom, eu acho que... Caramba, Inosuke. Caramba! Em teoria, a respiração da água é pra cortar. Mas, do mesmo jeito, solta a água. Ou seja, ele vai cortar ou molhar o Monitsu? Não tem resposta pra isso. Rui. Se a Nezuko não for minha irmã, não será de mais ninguém. Tanjiro. Nezuko! Não, Deus, por favor, não! 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 Sorte do Tanjiro que o Tomioka chegou. Sério, sorte mesmo. Zenitsu. Você não pode ficar correndo atrás da Nezuko assim. Zenitsu. Ah, Nezuko chão! Tanjiro. Escuta aqui, seu merdinha. Para de ser gado, cara. Só para de ser gado. Vou te falando. Me peço no controle de brincadeira contigo. Gyu e Shinobu discutindo e jogando farpas um no outro. Tanjiro vendo isso. Ó o pau quebrando, pai. Eita, boa! Briga na base, rapaz! Eita, boa! Existem espadachins bons, espadachins fortes, espadachins habilidosos. E existe o God Murata. Pois é, meus amigos. Vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém supera esse Deus. A mesma energia não existe? Então, amigo, me explica isso aqui. Coitado do nosso porquinho. E pera, isso aqui é abuso com as crianças. Quando seu amigo te pede uma sugestão para começar a assistir animes. Você, Demon Slayer. Vai, cara. Assiste logo. É só assistir. Ninguém. Um total de zero pessoas. Absolutamente ninguém. Ninguém no planeta Terra. Ninguém em volta do mundo. Ninguém mesmo na galáxia e no universo. Inosuke. Luta comigo, seu imundo! Bebê Inosuke e a sua mãe é a coisa mais fofa que você vai ver hoje. Eu concordo. Olha, gente. Isso aqui é muito lindo. Ai, que lindo, cara! Este objeto foi forjado pelos próprios deuses. Claro, Kimetsu no Aiba. Isso, que anime dos deuses. Sete bilhões de sorrisos. Mas o seu é o mais lindo. Ai, ai. Aquele sorriso todo psicopata. O Rokodaki vendo o Tanjiro não usar mais a respiração da água para usar a Hinokami Kagura. E essas brincadeiras aí, hein, meu boy? Treinou, treinou, para no final virar as costas. Enfim, o Tanjiro.